Olá meus queridinhos do meu coração, vamos para mais uma aula de religião Qual foi a charinha que a Titia contou para vocês nas nossas aulinhas passadas? Muito bem, foi sobre o nascimento de Jesus E no mês de dezembro, lá no Natal, é o dia que a gente comemora o nascimento do rei Jesus Mas vocês sabem qual foi a missão que Jesus fez aqui na Terra? Para que Jesus veio ao mundo? Vocês sabem? Eu acredito que alguns de vocês sabem sim, e outros podem até não saber Mas hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da missão que Jesus veio fazer aqui na Terra Tá certo? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do plano da salvação, de uma forma diferente, tá bom? Então vamos lá Olha para cá, ó Para esse desenho que Titia colocou Esse desenho vai representar a Deus, tá bom? E alguns vai representar a gente Então olha só Jesus, Deus e o Espírito Santo Eles amaram tanto ao mundo, tanto ao mundo, amou tantão assim Que Deus, Ele enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar Como foi que Jesus, Ele me salvou? Jesus, ó Ele morreu na cruz, por mim e por você Mas tinha Jesus, Ele morreu na cruz Ele morreu na cruz Por causa, ó Dos nossos pecados, dos nossos erros Você sabia? Quando você desobedece papai, desobedece mamãe Quando inventa mentiras Papai do céu, ó Ele fica muito triste Então, foi por isso que Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você Aqui na terra, tinha muita gente, muita gente pecando Estavam brigando, estavam discutindo o tempo todo Então, Deus, Ele resolveu enviar Jesus aqui na terra, ó E quando Ele morreu na cruz Ele nos deu uma oportunidade De recebê-lo Isso mesmo De recebê-lo em nossos corações Então, ó Quando a gente recebe a Jesus Olha a carinha desse emoji, gente Ah, e uma paz de reina Dentro dos nossos corações Sabe aquele momento Que a gente fica sentindo um vazio muito grande? Fica muito triste Principalmente quando a gente, ó Faz algo de errado Jesus, Ele veio Quando Ele morreu Para nos perdoar Isso mesmo Jesus, Ele veio para nos perdoar Dos nossos erros Assim, ó Que nós recebemos a Ele Olha como Ele está com a carinha de feliz Porque assim que a gente recebe Jesus Gente, tem uma novidade Quando a gente recebe Jesus em nossos corações, ó A gente pode ir morar no céu com Ele E viver feliz para sempre Isso mesmo A nossa história aqui na Terra Também pode ter um final muito feliz Que é morando aonde? No céu com Jesus Então, vamos lá Aqui, ó Deus nos Isso, Deus Ele nos ama Ele nos amou E continua amando, tá certo? Aqui, ó Eu pequei São os nossos erros Mas Cristo, Ele fez o quê? Morreu na cruz por mim e por você Então, ó Nós o recebemos E assim que nós o recebemos, ó Temos a oportunidade de morar no céu E estamos salvos E aí? O que é que vocês acharam do plano da salvação? E é isso que Jesus quer pra mim e pra sua vida Então, até a próxima aula Tomara que vocês tenham gostado Conta isso pra papai, pra mamãe, pros amiguinhos Porque é muito importante O Natal não é somente pra gente lembrar do nascimento de Jesus Mas também lembrar do sacrifício que Ele fez Por mim, por você e por toda a nossa família, tá certo? Beijinho e até a próxima Tchau, tchau